Bom dia a todos. Dando sequência nas entregas de moções de aplauso, a segunda moção de aplauso também é oferecida pela vereadora Kiera Ranieri e também pelo vereador Guilherme Berriel. A pizzaria O Casarão, pelos 50 anos de trabalho e atendimento de excelência às famílias de Bauru. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, a autora, uma das autoras da homenagem, vereadora Kiera. Obrigada, vereador Guilherme. A quem tenho a honra de dividir essa moção de aplauso, bom dia à família Bonilha, o Casarão, os amigos aqui que nos acompanham. Eu vou fazer a leitura da moção de aplauso. Moção número 61 barra 24. Em janeiro de 1974, um imponente imóvel localizado na quadra 15 da rua Antônio Alves, centro de Bauru, com seus vários cômodos e piso de madeira maciça, dava a vida à pizzaria O Casarão. Sonho do senhor Carlos Roberto Bonilha e mais dois sócios que acabava de ser realizado. O tempo passou, os sócios deixaram o empreendimento e Carlos, agora na companhia da esposa, a senhora Marisa do Santos Bonilha, seguiu à frente do empreendimento e sempre no comando da cozinha do Casarão. Afinal, a pizzaria foi criada para levar os melhores ingredientes para as pizzas e os calzones servidos pela casa, com aquele toque especial de família no preparo e no atendimento. O resultado não poderia ser outro. Foram 20 anos servindo no imóvel da Antônio Alves para depois seguir em um prédio próprio, localizado na esquina da quadra 19 da Avenida Nações Unidas, cruzamento com a quadra 1 da rua Irmã Arminda, para mais 30 anos de muito trabalho. Sim, já são 50 anos de muito sucesso do Casarão entre os bauruenses. E esse sucesso tem a marca da família, a começar pelos fornecedores, que são os mesmos desde o início das atividades, o que ajuda a garantir a qualidade dos produtos. A família, o Casarão, também fica feliz em empregar garçons que cresceram com a pizzaria. Atualmente, são 12 funcionários na casa. E com Carlos, aos 79 anos, ainda no comando da cozinha. Com esse clima familiar, nada mais natural que os filhos também fizessem parte do negócio. Emerson, do Santos Bonilha, agora cuida dos fornecedores, enquanto Ana Paula Bonilha Lopes é responsável pelas compras e parte financeira do estabelecimento. À noite, todos presentes na pizzaria. E, aos finais de semana, Juca, marido de Ana Paula, também é mais um funcionário do Casarão, pronto para atender os clientes. Entre... Ah, desculpa. E se não bastasse todo o sucesso das pizzas de camarão, a moda da casa com a Lítia Alcaparras e os carros-chefes portuguesa e calabresa, o maior orgulho da pizzaria O Casarão é estar hoje, na quinta geração de clientes, desde sua inauguração, há 50 anos. Entre os 30 sabores de pizzas e calzones, as conversas cheias de lembranças do antigo prédio, na Antônio Alves, os antigos clientes, que hoje levam os filhos para jantar, e as pessoas que, mesmo morando fora da cidade, fazem questão de ir até o estabelecimento, emocionam e são o maior legado da família Bonilha. Quem disse que pizza não tem sabor de história? Não é mesmo? Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à pizzaria O Casarão, pelos 50 anos de trabalho e atendimento de excelência às famílias de Bauru. Sala Benedito Moreira Pinto, em 13 de maio de 2024, assinamos eu, Chiara Ranieri Bassetto, e também o vereador Guilherme Berriel Cardoso, aprovada por unanimidade de todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Parabéns a todos vocês. Tem vídeo, eu queria só falar umas palavrinhas, porque, assim, eu estou bem emocionada, bem emocionada mesmo, porque eu cresci, não é, Paula? Nós brincamos muito na Antônio Alves, e eu acho que, assim, não é só a comida que traz memórias muito fortes, mas é a família de vocês, são as mesmas pessoas desde sempre naquele lugar. Então, assim, as memórias que a gente tem quando a gente come são memórias de família. Então, o meu agradecimento é muito além do agradecimento da cidade de Bauru, que eu acho que é um reconhecimento, a moção, mas é um reconhecimento pessoal por aquilo que vocês continuam fazendo e perseverando, que a gente sabe que não é fácil. Há momentos de altas e baixas, e vocês souberam superar cada um deles, e continuam fazendo com a mesma qualidade de sempre. Isso, para a gente, é muito bom. A gente sabe o que a gente vai comer quando a gente busca a pizza do casarão, né? E a gente sabe o que a gente vai sentir. E eu acho que essas memórias que são tão fortes e tão presentes, eu sou muito presente, vocês sabem disso, né? Eu não passo 15 dias sem comer uma pizza do casarão. Então, é toda semana, é isso aí. Então, eu acho que isso, vocês precisam saber, né? Do quanto é importante a pizzaria do casarão na vida da gente, viu? Então, eu queria deixar só esse registro, Guilherme, não sei se você vai querer falar já ou quer passar o vídeo, mas eu precisava deixar esse registro para vocês. Vocês são parte da vida da gente, viu? Obrigada por tudo. Bem, uma alegria para mim, junto com a Kiara, poder fazer essa homenagem para vocês, porque, além de clientes, né, Kiara, há anos, anos, desde que eu me entendo por gente, a gente vai no... Minha família vai no casarão, começando lá no Antônio Alves, em que a gente andava em cima daquelas tábuas lá, sempre fazendo um barulho, por ser antiga a casa, né? E quantas lembranças afetivas de momentos que a gente está lá na pizzaria, lá na pizzaria Casarão, ou quando a gente pede em casa, né? E, puta, que alegria para mim poder participar, né? E, no ano passado, quando a gente pediu a pizza, você foi entregar lá, daí você comentando que esse ano ia fazer 50 anos, eu falei, meu, a gente precisava dar uma moção de aplauso, daí você falou, não, mas o Bassetto já conversou comigo, já tinha começado a conversa, eu falei, não, vou conversar com a Kiara para a gente dar essa moção em conjunto, né? Porque, meu, sensacional, a pizzaria Casarão faz parte do patrimônio cultural e gastronômico da cidade de Bauru, meu. E uma coisa, sim, que eu acho impressionante em vocês, e eu tenho que fazer esse elogio em público, é o padrão de qualidade de vocês, porque a gente sabe o que esperar quando a gente pede uma pizza. A repetibilidade da pizza é impressionante, é igualzinho, assim, há 50 anos, a pizza de calabresa é igualzinha de vocês, o calzone tradicional é igualzinho, meu, então isso é sensacional em vocês, meu. Porque... É que eu acho também que é porque os fregueses também são iguaizinhos, né? Então, a gente conhece os fregueses, por exemplo, você chega lá, a gente já sabe o que marcar, então, às vezes, eles até pedem o cardápio, mas acabam escolhendo sempre a mesma coisa, então, a gente já decorou mais ou menos. A moda da casa... A pizza é dela. A pizza moda da casa é, sim, é única na cidade, não é, meu? Então, é muito legal isso aí em vocês, porque é um trabalho de família, isso que também é legal destacar, não é? Igual a gente teve na moção aqui anterior, da Casas Carvalho, 100 anos, e vocês agora, 50 anos, a Câmara Municipal tinha que fazer esse tipo de homenagem, porque... É, e a gente agradece. São exemplos que têm que ser mostrados e têm que ser homenageados. Então, isso é sensacional. Esse amor que vocês têm pela empresa, que não é fácil ser empresário, não é fácil. Eu me vejo muito no lugar do Sr. Carlos, não é, Sr. Carlos? Eu vou morrer trabalhando. Então, quando eu vejo o Sr. Carlos até hoje trabalhando, que é o amor à empresa, o amor ao ideal. Então, tem que ser destacado isso, viu, Sr. Carlos? Tem que ser destacado isso, porque o senhor é um exemplo nesse ponto, de amor ao trabalho. Então, eu fico muito satisfeito, muito contente em poder fazer. Eu tenho certeza que a vereadora Chiara até se emocionou, porque são muitas lembranças, muitas lembranças associadas à pizzaria ou casarão. A toalha quadriculada, de vermelho e verde. Então, a gente sempre fala aqui... O azeite. O azeite. É muito legal. São muitas experiências, muito positivas. Então, eu fico muito contente em poder, junto com a vereadora Chiara, fazer essa homenagem. Parabéns, viu? A gente que agradece. Vamos passar o vídeo agora. TV Câmara, por favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional, sensacional. Muito legal. Para quem, depois que vê esses vídeos, muito parabéns pela edição do vídeo. Agora, com a palavra, os homenageados. A gente só tem mesmo que agradecer, né? E muito obrigado mesmo por vocês lembrarem da gente, né? Chiara e Guilherme. E é que a gente sabe fazer, então fazemos com amor. E agradecer também aos colaboradores que estão lá desde novinha. Esse estava desde novinha. Hoje já está velho também. É, é... Estamos aí. Fala aí, Sr. Carlos. Fala aí, Sr. Carlos. Fala aí, Sr. Carlos. Fala aí, Sr. Carlos. Não, por favor. O senhor que começou tudo. Ela não é o Sr. Carlos. É. Nem eu. Nem eu. Cadê? Você não me deu? Não. Vem aqui no meio. Eu só tenho a agradecer. Não tenho como expressar, mas, enfim, nossa família vai continuar firme e forte, se Deus quiser. Muito obrigada. Nós vamos fazer a entrega, né, Guilherme? Eu vou pedir para o Guilherme deixar aí a presidência e descer para a gente fazer a entrega. E viva os próximos 50 anos da pizzaria ou casarão. Hã? Casa Carvalho Fencem. Fencem, então. Dois patrimônios da nossa cidade. Parabéns, viu? Obrigada. 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 Amém. 32238131, liga lá e pede a pizza de calabresa sem cebola, mas guarda um pouquinho na geladeira para comer amanhã no dia seguinte. Gente, que fica maravilhosa a pizza de calabresa sem cebola no dia seguinte na geladeira. É o melhor café da manhã, eu adoro fazer isso. Olha, que prazer para a gente, para mim e para a Chiara, poder participar desse momento. Fundamental. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrado essa moção de aplauso às 9 horas e 53 minutos. Obrigado, gente. Que honra para mim e para a Chiara fazer essa homenagem.